E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Kayser, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, depois de vocês me pedirem bastante, eu estou trazendo pra vocês aqui uma gameplay de House Flip Pra quem não sabe, basicamente esse jogo é um jogo bem legal mesmo Onde você tem que ir e corrigir problemas na casa dos outros E também dar uma aqui meio de arquiteta, colocar os objetos no lugar, decoração Consertar tipo torneira que esteja estourada, então é algo bem da hora mesmo, beleza? Eu ainda não joguei, eu apenas vi a gameplay no canal de outros youtubers E hoje eu vou estar aqui tendo a minha primeira impressão com vocês Inclusive, se vocês querem que esse jogo vire uma série no canal, deixa o seu like Só com o seu like eu vou saber se você quer realmente ou não, beleza? E também muito importante, se você quer continuar recebendo os vídeos do canal Se inscreva, marque o sininho e deixa o like Porque assim o YouTube vai te encontrar como um inscrito ativo E vai estar te enviando as próximas notificações Infelizmente o YouTube está bem triste contra isso, mas eu já falei muito em outros vídeos Então vamos ao que interessa, chega de rolação e vamos começar, galera Eu estou aqui na frente da minha casa, tem aqui alguns controles Eu tenho que recolher o lixo para entrar na minha casa Mano, a minha casa parece um chiqueiro Meu Deus do céu Ok, abri a porta Nossa, olha o estado do meu fogão, gente Está uma porcaria Aqui eu posso... Ó, pegando tudo, beleza? O laptop permitirá que você encontre empregos Compre casas e alterne entre elas Você não pode comprar uma casa ainda Mas parece que você já tem seu primeiro e-mail Ou seja, eu já tenho a minha primeira tarefa nesse jogo Então vamos lá, galera Vamos clicar aqui Clicar no E E deixe-me ver Tem aqui uma mensagem no correio Sandra Alves Antes eu tinha um radiador na minha casa Oi, eu gostaria de confiar a sua empresa A limpeza da minha casa Nas fotos que ela tem no FaceSpan Eu sei que meu ex-namorado, como vingança Entrou no meu apartamento Montou um enorme desastre lá dentro E pegou um radiador É possível que algo mais esteja faltando Por favor, ponha minha casa em ordem E monte os dispositivos que faltam Eu também pediria que você Não informasse a polícia sobre todo este assunto Eu mesmo ajustei as contas com meu ex-namorado Quando eu voltei de uma viagem de negócios Atenciosamente, Sandra Alves Meu Deus, galera A gente vai ter que resolver o problema de um ladrão, né? Porque se ele roubou, ele é um ladrão Então, ele roubou a ex-namorada E ainda pagou sua casa dela inteira, velho Isso é tipo um CSI A gente vai ter que botar tudo no lugar E outra, ela pediu pra não chamar a polícia Tá meio errado isso, mas ok, né? Vamos lá A gente é apenas funcionário aqui Vamos ver o que temos pra arrumar Nossa, tem muito lixo Meu Deus do céu Deixa eu ver Limpar sujeira Jogar o lixo fora Montar os dispositivos E tarefa os dois Tá Eu tenho que aprender como é que funcionam os controles Eu sei muito básico, galera Eita Eu peguei o hack na mão, mano Meu Deus do céu E agora? Ok Tá Eu acho que... Ah, tá Esse aqui será que limpa? Ah, beleza Isso daqui limpa, galera O vassourão limpa Ok Vamos limpar aqui o chão também Nossa, mas que nojo, velho Isso, olha só Que porcaria Ok Vamos limpar aqui também Beleza Aí, boa Dá uma limpadinha em cima da pia, né? Porque, né? Vocês precisam também deixar limpinha aqui a pia Parece que estourou Tipo, sabe quando você bota o leite pra ferver? Mano de Deus Olha Ó, tem aqui um pouquinho na parede ainda Ok Tem um pouquinho em cima da mesa Eu vou fazer logo essa parte da tarefa Porque a gente não precisa mexer mais com esse fregão, né? Ah, ok Aqui em cima também tem alguma coisa? Não Ah, e tem um quarto dela Nossa Mano, fica imaginando O que esse cara fez? Ele abriu tipo um suco de uva e o céu derramando pela casa inteira Tá muito nojento Ok Terminei de ir pra essa parte aqui também Ah Nossa, que nojo Olha o banheirinho dela Hum Ok Limpei aqui o chão Beleza Olha só, meu progresso Já tá bem alto com as tarefas 95% da sujeira já foi limpa Será que tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem aqui pra fora Hum Deixa eu ver Olha que entalzão Da hora Ok A gente limpou isso aqui Beleza Agora eu preciso Trocar aqui Ok E limpar isso daqui, ó Tirar o lixo Lixo Liga o tablet para escolher o que você quer gastar no novo ponto de habilidade que você tem Ah, eu tenho um novo ponto Deixa eu ver Hum, é tipo RPG Que da hora Mãos rápidas Aqui Aí, boa Então agora eu vou ter mãos mais rápidas, galera Beleza Tá Eu preciso segurar isso daqui Colocar em cima dali Beleza Isso aqui é lixo Vamos tirar A princípio Ah, isso aqui eu posso fechar A princípio Essa parte da cozinha já está arrumadinha Agora Deixa eu limpar essa parte aqui também 100% A sujeira Já está limpa 100% Ok Isso aqui agora A gente precisa Como é que eu Oxi Como é que vira Como é que vira Pera Não Como que vira isso daqui Pera Ah, tá Com o escuro do mouse A gente vira Beleza Isso aqui é lixo Vamos levantar aqui essa cadeira Aí Deixa eu ver Colocar ela aqui assim Ok Agora eu vou pegar a outra também Colocar a viradinha assim Aqui Boa E colocar isso aqui em cima da mesa Aí Pronto Olha só Ok Deixa eu ver 100% do lixo Eu consegui recolher Limpar a sujeira também Só que ainda tem bastante coisa aqui Vamos tirar tudo isso aqui, galera Essa cadeira aqui também Ela tá Bem desalinhada Colocar aqui assim Beleza Ah A vela também Ela caiu daqui Então a gente precisa levantar Essa velinha Beleza Ah Essa aqui também Vou colocar aqui do outro lado Boa Tudo nos tricks, mano Tá ficando bonitinho, hein Tá ficando da horinha E agora O que eu tenho que fazer Ah Falta montar os dispositivos A partir de agora Você tem um tablet na exposição Pressione tab Para mostrar ou ocultar Ele permitirá que você cumpre coisas O que pode ser útil Neste trabalho O que eu tenho que comprar? Deixa eu ver Você pode comprar radiador E montá-lo aqui Ah Calma Ela falou que era no tab E agora? Pera, loja? Ah, tá, loja Ok Radiador Ou eu posso Tem algum lugar que eu preciso dar? Radi Ah, aqui, ó O de 50 O de 40 Ah, é claro que é o de 40 Né, meu filho? Nós somos pobres Nós não temos muito dinheiro Então Vamos pegar aqui O de 40 Ahn Tá Eu preciso colocar ele aqui Nessa posição Esse aqui é o que? O que é isso? Não sei agora Ok Como é que eu levanto daqui, gente? Ai Ah, tá Levanta Nossa senhora Pera, 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 pera Alguma coisa não está certa Calma Caramba O que eu tenho que fazer? Ah, tá Arrosca, gente Arrosca, gente Arrosca, gente Arrosca Ah, cai muito nu Mas, gente Você não sabe rosquear Ó A gente rosqueia aqui Rosqueia aqui do outro lado também Pra não sofrer de novo Anobice E abre isso aqui Progresso 100% Limpar sujeira Ai, aqui ainda Pera Hum Vamos dar aquela limpadinha aqui Ó Olha só, galera Eu tenho 725 Como benefício Tinha três tarefas Pra completar Eu completei as três Jogar lixo 100% E limpar sujeira 100% Ou seja, mano Eu já posso Na verdade, é diarista Eu tô sabendo tudo Nossa, eu tô muito feliz Tenho um novo emprego agora Vamos só fazer o seguinte Vamos fechar aqui as portas, né Aliás, mentira Peraí Calma, calma Calma, galera Calma Calma Que tem um negócio aqui Que não tá certo Senão ela não vai me indicar Pra outros Outros clientes, né, gente A gente tem que Trabalhar já pensando Na indicação, gente A indicação faz toda a diferença Aí, ok A gente fecha aqui agora Vamos fechar esse aqui também Olha, gente Ficou até um Olha, tá bonito Tá limpo Tô com orgulho de mim Consegui fazer isso Mas enfim É o que que eu faço agora Hum Eu saio Beleza Fecho E como que eu vou embora daqui, gente? Se você sair Se eu progresso Será só Automaticamente Retornar ao meu escritório Uma sala grande É o que é necessário Será que eu consegui, galera? Fazer O que que é Aparecer o negócio aqui, ó Limpar ainda Não está disponível Ah, tá Nossa, gente A minha casa tá Só porqueira Jesus Vamos dar uma arrumadinha aqui Vamos dar uma arrumadinha aqui, gente Vamos girar esse aqui Um pouquinho assim, ó Um pouquinho assim Beleza Essa cama aqui Eu acho que a gente pode Grudar ela um pouquinho mais Ai, não tem como Grudar ela um pouquinho mais pra lá Não tem, gente Ó, ia ter que ser assim mesmo Ok Deixa eu ver Nossa senhora Olha só Que monte de porcaria, gente Meu Deus Vamos ver se tem algum Outro emprego Não tem Não tem emprego Como é que eu faço pra 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 mim É Quitar Quitar esse trabalho Como é que eu faço? Enter Finalizar pedido Ah Feito 100% do pedido Você pode captar o pedido Agora por R$7,85 R$7,85 Concluir o pedido Meu Deus Falou muito rápido Enfim Vamos terminar Aê, galera Nossa, eu voltei pra minha casa Eu limpei minha casa E depois eu fui lá concluir Nossa senhora Não, eu tenho que dar uma limpeza geral Nessa casa aqui Porque é misericórdia Olha só esse banheiro, Jesus Tá pior do que o banheiro da rotofiária Jesus, misericórdia Tem mais serviço aqui? Tem mais, ó Ordem na garagem Radiador Beleza, galera Eu tenho mais duas tarefas aí Pra tá completando Só que eu vou encerrando Esse primeiro vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando, se você gostou Muito, mas muito, muito importante Deixa o like E o máximo Pra você ver os próximos vídeos Comenta aí embaixo O que você achou desse ladrão, mano O ladrão O ex-namorado ladrão Da mulher que roubou Pra ter com a casa inteira Ainda bem que existe a casa E a lista aqui Pra limpar tudo, né, filho? Mas é isso Muito obrigada a todos Vocês gostaram de ir até aqui Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!